Oi meninas e meninos, meus queridos. Meninas, hoje é domingo. Eu vou mostrar, hoje é dia 16, né? Domingo, dia 16. Vou mostrar um pouquinho do meu domingo. E eu vou mostrar como que eu lavo meus forros. Porque naquele outro vídeo, que eu falei que eu tinha... Que eu tinha lavado os forros e enxujado de poeira, né? E agora, eu meninas, eu ponho essa bacia aqui, ó, dentro do tanque. Porque o tanque é esse tanque que eu lavo vazio. Então, eu escove ele com a escova, com essa escova aqui, ó. Bem escovadinho, mas parece que eu não limpo direito. Porque esse tanque é tanque antigo, né? Então, eu vou mostrar como que eu lavo meus forros. E é muito pouco. E aqui, meninas. Tá? Escovou tudinho aqui, esse que tinha, igual eu falei, eu lavo ele na mão. Agora, eu só vou acabar de enxaguar isso. Que eu... Se eu tô quase terminando de enxaguar, eu vou enxaguar e poupar no... E essa aqui, é a bacinha que eu pego e coloco o escova do tanque. Essas bacinhas aqui, ó, eu comprei na... E não que passa na boca, é baratinho. É... Meninas, hoje eu levantei chuegue. Eu falei aquela vez naquele vídeo que eu tinha dado dor de dente. E eu fui e obturei meu dente. E agora, quando foi hoje, ontem, de noite, meu dente começou a pegar e doer. Aí, eu pedi meu esposo pra ir lá comprar um remédio pra mim. E meu dente tá... Tá obturação, não caiu. Aí, eu tava falando pro meu esposo. Se eu ficar arrancando meus dentes daqui uns dias, eu tô prestando com ele. Vou ficar só com dois dentes. Eu já tenho uma faia, eu nem vai gostar ou não. Eu já tenho uma faia aqui na boca, porque eu ranquei os dentes. Porque minha mãe não tinha quantos anos de pagar pra nós arrumar os dentes. Aí, eu ranquei. Eu tenho umas quatro faias. Eu arrancar meu dente, eu vou virar chueguei. Ficar só com dois dentes. E aí, hoje é domingo, mas tem muito tempo pra mim fazer. E ele foi, eu comprei esse remédio aqui pra mim tomar. Aí, a mãe, eu vou lá no posto. Ver o que tá acontecendo com meus dentes. Porque eu não posso parar pra trabalhar com os dentes, não, minha irmã. Mas, porque a pintal, eu sou eu que faço as coisas. Então, eu não posso parar. E agora aqui, ó. Eu lavo tudo na mão. Eu vou... Eu vou enxaguar e vou colocar no arame. Isso aqui é o da coalha, minha irmã. O da coalha da... Isso aqui, ó. Tá, tá mesmo. Aí, eu enxago aqui. Nessas bacias pra não... Eu já tô enxaguando. Porque eu já tinha começado... Enxaguar e eu resolvi fazer o grito. Aí, eu tomei o remédio. Deus abençoar. Vai estar, ó. Mas, é ruim demais a gente ficar com dor. Aí, amanhã, cedinho, eu vou lá no posto. Porque o meu estado está enxagando o posto. Hoje, a vitura é dado. Agora, canal não. Canal eu vou ter que... Vou ter que... É muito fogo, meninas. Tem esse aqui também. Agora, é só enxaguar. Agora, eu falei. Tem muitas... Muitas amiguinhas perguntando se eu lavar o fogo na mão. Eu lave só na mão, meninas. Eu não lavo na máquina, não. Estraga. E dá tanto trabalho pra gente... E hoje, eu levantei. Já bati o bolso no meu cachorrinho. Porque eu tava... Aí, tava por pulga. E, menina, pulga tem esse balde aqui, ó. Cheio pra enxaguar. Enxaguar isso aqui jogado fora. Mas, graças a Deus, também já tô... Os outros que eu falei que eu tinha guardado... Não chovei, não. Foi só esses aqui que choveu de perto. Cheio eu. Eu lavei lá em cima da mesa. Eu venho é só enxaguar ele. Então, essas duas bacias cheinhas de fogo. E ontem, ontem foi sábado, o menino, graças a Deus, ele terminou o banheiro, assim. Terminou assim. Ele tem que colocar a pedra, a pia e arrumar os trem nele. Pra depois eu lavar ele. E ontem eu aproveitei e lavei os trem daqui de casa, de pontinha, e os trem todinho. Eu vou até coisar aqui e vou mostrar. Os trem que eu lavei ontem. Vou mostrar aqui. Eu... Olha aí pra vocês verem. Os trem aqui, ó. Eu já limpei esses trem aqui, graças a Deus. Eu limpei os trem aqui, limpei, mas ainda tem que organizar. Mas eu lavei tudinho, lavei. Vou mostrar só o que eu lavo os trem que eu lavei. Aí eu tampei ali. Lavei os trem do armário tudinho. Aqui também eu lavei, ó. Agora eu tenho que forrar. Lavei os trem aqui tudinho, ó. Graças a Deus. Aqui da conzinha eu lavei tudinho. Agora eu tenho que tirar aquela costinha. Tá meio escuro, né? É porque aqui eu lavei os trem do armário, limpei o armário, passei. Depois eu quero passar a Ilustra Móveis. Aí eu vou fazer o vídeo passando. E aqui pega muito sol. E tem que criar aquelas vazias ali que eu não hariei ainda, não. Mas aqui, ó. Aqui, graças a Deus. Aqui eu lavei tudinho, limpei. Mas eu tenho que forrar, né? Depois. E... Marcelinha, você já aluizei pra mim? E aqui, ó. Então, eu comecei a limpar. Eu vou terminar de limpar aqui. Fala oi pras meninas, Marcelinha. Oi. E aqui eu ainda tô arrumando. Tô tirando o pó. Mas eu vou... Eu vou... Depois eu vou forrar, né? Eu vou limpar. Eu só tirei o grosso. O pó. Lavei tudinho. Lavei esses trem aqui da geladeira. Tudinho. Aqui, ó. Lavei tudo. É só mostrando mais ou menos. E... E eu vou... Agora eu vou enxaguar aqui. E hoje tem muita coisa pra mim fazer. Eu mostrei... Eu mostrei lá. Vou arrumar. Esqueci. Eu mostrei lá. É só mais ou menos. Pra vocês verem. Agora eu vou enxaguar. Lá é só mais ou menos. Porque ontem eu tirei o... Assim. Lavei os trem que tinha que lavar. Eu não fiz o vídeo. Eu mostrando a lavão, não. Porque, igual eu falei. Eu não trempia na minha continha. E eu ficava pra lá e pra cá. Igual uma lacaticha tonta. Pra lá e pra cá. Eu falei. Não, vou fazer o vídeo, não. Porque, senão, eu vou fazer o vídeo e vai ficar só eu. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Aí eu lavei os trem todinho. Mas aí, o dia... A hora que terminar ali, eu vou... Eu vou... Eu vou fazer o vídeo lá. Forrando os trem. E... E esse vídeo... Ele já é quase 11 horas. Eu ainda tenho que fazer o almoço. Eu vou acabar de lixar agora aqui. E vou fazer o almoço. Eu tô fazendo esse vídeo só pra mim fazer uma demonstração um domingo comigo. E nem dia domingo, meninas. Eu não quero. Mas tá bom, né? Graças a Deus. Deus tá me dando força e saúde pra me trabalhar. Eu tenho que agradecer demais. Demais a conta. Eu vou terminar de enxaguar isso daqui. E vou pôr no arame. Aí eu vou fazer o almoço. Aí, depois, mais tarde, eu vou banhar os cachorrinhos. Que eu passei o bolso nesse. Que ele tá por tudo. E tem pedido também, deu, 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 deu pro nosso cachorrinho. Eu, eu, os pedidos de vídeo, tá tudo na foto ali. Eu não esqueci. Eu vou fazer o vídeo friozinho, viu? Agora, é só eu pegar e colocar no arame. Espanho esse fogo, né? Eu coloquei esse abanpó. Estreguei um por um na mão. E aí, eu estreguei eles. Não foi muito coisa, não. Porque eu tava mais, é... Tava tudo gravadinho, gravadinho. Aí, eu larguei esse livro da mesa. E fui... Eu não sei o que que eu fui fazer. E o menino veio, veio, arrumou, veio, cortou o cerão. Fora que eu fui ver, eu ficava lá em cima da mesa. Tudo importa. Falei, ô, Jesus amado. Eu tenho que lavar tudo de novo. Aí, tá bom, né? Isso é minha cachorra. Em vez de eu pegar e guardar os corpos, eu tinha guardado os corpos. Se não, eu ciclava era tudo. Em vez de eu pegar e guardar, não. Fui lá, porque eu sou assim. Eu rumo o trem. Eu tô no empancado, pensando o que que eu tenho que fazer. Aí, por isso que eu fico meio abruta. Em vez de eu... Eu tô ali, ó. Eu tô lavando aqui agora, ó. Aí, eu tô aqui pensando. Eu tenho que fazer almoço e fazer isso aqui. E aí, meu jardim hoje, eu não aguei, não. Porque, graças a Deus, Deus mandou sujo e aguei pra mim. Aí, meu esposo depois vai... Vai cortar. Aí, minha mãe. Agora, é só enxaguar e pôr no arame, o esposo. Aí, depois, é só guardar. Porque eu não gosto de... Passar pra guardar, não. Porque a minha caixa de chavó é muito pequena. Aí, massa tudo. Então, depois eu... Hora que eu for usar. Os que eu falei que eu... Os amarelos que eu vou colocar, Tá passadinho em cima da cama. Fiquei uns dois dias passando. Aí, eu fiz esse vídeo... É só pra mim mostrar. Porque a minha amiga me perguntou se eu lavava os forros na mão ou na máquina. Eu lavo tudo na mão. Assim, os forros, né? Porque a roupa assim não lavo, não. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Eu só fiz mais a demonstração. Eu vou encerrar esse vídeo. E, meninas e meninas, meus queridos, Eu queria te dizer uma coisa pra nós, todo mundo. Pra nós fazer assim, ó. Se vocês quiserem entrar no canal dos meus amigos e se inscrever, Eu vou ficar muito feliz. Porque meus amigos do meu canal, é tudo pessoa boa, carinhosa. Eles correspondem. E vamos ajudar um a outro. E se nós fizermos isso, o canal de nós, todo mundo vai crescer. E, igual eu falei, eu demoro responder, mas... Bom, mesmo eu coloquei esse vídeo aí, ontem de noite eu respondi um pouco. Hoje, se Deus me permitir, de noite eu vou responder lá no canal dos meus amigos e responder. Tô toda manhadinha, ó. Mas tá bom, porque a pessoa falou demais. E eu vou responder, igual eu expliquei. Eu chego lá. E eu notei no caderno ali o nome das minhas amigas. Tudinho os pedidos que ele tem pedido pra mim, me periquitar. Que tem uma amiga que ela falou assim, pessoal, trabalho, trabalho. E no... Pra mim fazer um vídeo de eu me periquitando. Eu vou fazer esse vídeo, querida. E eu vou falar seu nome do vídeo, tá bom? Porque agora eu não... Minha cachorra eu não... Eu não guardo, não. E... Então vamos fazer isso. Vamos ajudar nossos amigos do nosso canal. Se inscrever nos meus amigos. E eles vão escrever nos vocês também, que eu tenho certeza. Vamos ajudar nossa família a crescer também no canal, viu? Então eu vou encerrar esse vídeo. É... Então eu não vou... Coisar e colocar no arame, não. Porque eu vou demorar de matar no arame. Então vai ficar assim. Um bom domingo pra todo mundo. E que Deus fude de cada um de nós, da nossa família. E vamos... Ajudar, né? Vamos ajudar nossos amigos do canal. Então um beijinho de coração pra todas as minhas amigas. Meus amigos queridos do meu canal. E todo mundo fica com Deus. Então eu vou encerrar o vídeo. Então eu vou encerrar o vídeo.